Depois de um ano online, um encerramento merecidamente presencial. Foi assim, bem animada, a formatura dos alunos do programa Patrulha da Paz. Mais de 1.500 crianças do quinto ano de 22 escolas e do grupo de escoteiros estiveram no período da manhã ou da tarde do dia 14 de dezembro na solenidade que marcou o fim das atividades de 2021. Além dos alunos que concluíram o programa e receberam algumas premiações, acompanharam o evento Paz, Comunidade Escolar, Autoridades Municipais e Regionais, membros das Forças de Segurança e do SAMU, Mascote, etc. É muita gente envolvida no sucesso desse projeto tão presente no dia a dia das escolas botucatuenses. O programa Patrulha da Paz é uma parceria entre a Prefeitura e a Guarda Civil Municipal. Ele aborda temas como o trabalho da GCM, civismo e cidadania, perigo das drogas e prevenção a acidentes domésticos. Este ano aconteceu a sua 11ª edição, a primeira que foi levado o conteúdo remoto para as crianças. Até a TV Câmara exibiu aulas da Patrulha. Foi um ano bem diferente dos outros, mas também o desafio de levar o conteúdo para essas crianças e agradecer o apoio da Secretaria de Educação, porque foi dando as ferramentas necessárias, juntamente com a TV Câmara também, não podemos esquecer, que proporcionou chegar o conteúdo a todos os lares do Patrulha da Paz. O programa rodou o ano inteiro, então desde a dúvida da pandemia, quando os índices estavam altos, a gente já elaborou algum material, as crianças, através do material que buscavam na escola, faziam as atividades nas casas. E começamos a fazer entrevistas, aulas muitas vezes por canais como o WhatsApp. Foi difícil, mas eu acho que o resultado foi esse, esse sucesso que hoje a gente está comemorando aqui. Ano que vem, a ideia é ampliar ainda mais o alcance do programa e pensar até em um formato híbrido, em que as atividades sejam oferecidas nas escolas e complementadas por outros meios e parceiros. O 2022 sempre crescendo, esperamos mais escolas participando e que seja esse sucesso que já está sendo 2021. Obrigado novamente ao apoio de todos vocês da TV Câmara, ficamos muito felizes com essa parceria. Com certeza, eu acho que as parcerias são mais que fundamentais. Na verdade, a gente é um quebra-cabeça e cada peça se encaixa no seu lugar. O executivo tem o seu papel, os professores o seu papel, a guarda municipal o seu papel e nós como Câmara Municipal, como Legislativo, temos o nosso papel também. A educação é uma forma de resistência, a maior forma de resistência. Enquanto a gente puder apoiar incentivações como essa, as pós da Câmara Municipal estão sempre abertas. A educação é uma forma de resistência, a maior forma de resistência.